Vamos passear no carrinho do papai É! Coloca a primeira E saímos! Viajar é um prazer Que não é de acontecer No carrinho do papai Todos vamos passear Vamos de passeio Pim, pim, pim Num carrinho feio Pim, pim, pim Mas já nada importa Pim, pim, pim Porque levo torta Pim, pim, pim Semáforo Essa é a parte que aborrece um pouco Porque temos que esperar Tá mudando o sinal Vermelho, amarelo e... Verde! Vermelho, amarelo e... Verde! Vermelho, amarelo e... Verde! Viajar é um prazer E não é de acontecer No carrinho do papai Todos vamos passear Toco a vizinha Pim, pim, pim Em qualquer estina Pim, pim, pim Toco a campainha Pim, pim, pim Vejo a vizinha Pim, pim, pim Agora a faixa de lombadas e buracos Que coisa! Melhor se vocês se preparam para pular Vai devagar! Viajar é um prazer Viajar é um prazer Ah! Que não é de acontecer Ah! No carrinho do papai Ah! Todos vamos passear Ah! Pim, 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 pim Atenção Atenção, atenção Faixa de curvas Viajar é um prazer Que não é de acontecer No carrinho do papai Nós iremos passear Vamos de passeio Pim, pim, pim Num carrinho feio Pim, pim, pim Mas já nada importa Pim, pim, pim Porque levo torta Pim, pim, pim Passagem subterrânea Pelo túnel passará A buzinha vai tocar A canção do ti-ti-ti A canção do ta-ta-ta Vamos de passeio Pim, pim, pim Num carrinho feio Pim, pim, pim Finalmente estamos na rodovia Viajar é um prazer Que não é de acontecer No carrinho do papai Todos vamos passear Colocamos primeira, segunda, terceira, quarta e quinta